Fala, rapaziadinha da tropa do manca, papo de negão aí, tão juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho polêmico daqueles que a rapaziadinha gosta. Rapaziada é o seguinte, mano, se você sofrer racismo, ó, começar logo assim, ó, se você sofrer racismo, alguém te chamar de macaco, de macaca, não bota na justiça não, quebra o dente, vai lá, dá-lhe um socão, tá ligado? Uma cotovelada do John Jones, hum, não adianta botar na justiça, porque não dá nada. Eu vou contar pra você essa história aí que bombou na internet, vem comigo, vem, bagulho meio, meio complicado, né, mas alguém tem que falar, porque ninguém tá falando, mano, o bagulho da Ludmilla, tá ligado, que até então tinha sofrido um racismo pelo apresentador, e eu vou explicar pra vocês primeiro e vou deixar o vídeo também pra vocês verem. Então pega a visão. Rapaziada, tudo aconteceu lá em 2017, quando um apresentador do SBT, o Marcão do Povo, foi lá e ficou meio nervoso por causa do que a Ludmilla tinha feito, eles estavam falando de uma parada lá que o fã queria tirar foto com a Ludmilla, e a Ludmilla chegava no restaurante, olha só, a Ludmilla falava pros garçons, falar que ela tava resfriada, pra ela não precisar tirar foto com, tá ligado, com o pessoal, que ela tava ali comendo, então erradamente eu acho isso escroto, até porque quem paga o salário dela é os fãs, mas, né, eu também entendo que tem um momento de lazer, que a pessoa tá às vezes em reunião, tá, e é complicado, é complicado, só sei que chegou essa parada a ele, né, e ele lá falou na TV e tal, e nesse momento, rapaziada, ele deu uma declaração que não pegou muito bem pra ele na época, não pegou até agora, na verdade, que foi o quê? Ele foi falar mal dela e falou que ela era favelada e macaca, tipo assim, ah, agora ela tá botando essa bronca, naquela quando ela era favelada e macaca, e fodeu, cara. Era pobre macaca, era pobre macaca! Ela meteu dessa ao vivo, rapaziada, ao vivo, no SBT, e a Ludmilla, claro, né, entrou com o processo, né, racismo, outras paradas lá e tal, e aí que vem a polêmica, ontem, tá ligado, já em 2023, 28 do 3 de 2023, ela perdeu, rapaziada, perdeu, e muita gente tá nessa, muita gente nem tem um vídeo, então eu vou deixar pra vocês o vídeo que ele falando, olha só, e depois eu vou explicar o que o juiz falou pra ela ter perdido o caso. Pega a visão primeiramente no vídeo aí do que que o cara falou. Tem muita história, tem muita história, tem muita história. Ó, o ano começou bem pra Ludmilla, por que que começou bem pra ela, Sabrina? Não, começou nada, nada bem pra ela. Ah, não começou bom não? Não, você não sabe. O que aconteceu, minha filha? A Ludmilla anda causando tanto com os fãs, e eu vou te contar agora que um garçom de um restaurante lá da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, ele entregou a Ludmilla. Como assim? Ele contou que lá o Ludmilla, quando tá lá no restaurante, os fãs pedem pra tirar foto, né, abordam a Ludmilla pra fazer foto. Aí tem uma desculpa, que já é combinada com os garçons. Com os garçons. É, se você chegar e falar, ah, eu quero tirar uma foto com a Ludmilla, sabe o que o garçom vai te responder? O que ele vai te responder? A Ludmilla não vai tirar foto, porque ela está resfriada. Como é? É, ela fala que tá resfriada pra não se aproximar dos fãs. Olha que coisa feia. Já basta o assunto da Kátia, né, que a gente contou. A Kátia. Né, que ela tava na praia, os fãs pediram pra tirar foto, ela disse que não era a Ludmilla, o nome dela era Kátia. E agora vem essa história, uma menininha de 11 anos também, não conseguiu tirar foto com ela, em Angra, no final do ano, e agora vem essa história ali. Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre. Pobre, mas pobre mesmo. Mas eu sempre falo com meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Mano, o maneiro desse vídeo, aí depois que ele viu que falou merda, né, aí ele tenta sair, tipo assim, eu, 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 começa a gaguejar. Eu, 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 eu também era pobre macaco. Não passou batido não, porra. E eu, eu, eu sempre falo com meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? E eu, 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 tá bom. Então, rapaz, aí daí eu tava, eu fui ver a matéria, né, pra entender também, que tá geral pedindo pra mim falar, pra eu ter que entender pra mim não falar besteira. Aí aqui, tá aqui, ó. Na decisão, o juiz Omar Dantas Lima, é o nome do cara, juiz Omar Dantas Lima, citou um argumento, né, de defesa, que foi o seguinte. Olha só, é, o vídeo viralizado nas redes sociais do, do apresentador foi editado para fazer eco na palavra macaca. Por isso que ele decidiu que não foi racismo. Tipo assim, um cara chega agora e fala, ah, negão, tem um macaco. Aí alguém pegar esse vídeo e botar um eco no macaco, negão, tem um macaco, caco. Não é racismo mais, não. Não é, porque você botou eco, se tem eco, não é racismo. Foi pique isso, foi o que tá escrito aqui. Né, eu que tô falando não, tá na matéria. Eu vou também deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Aí, né, o apresentador falou lá e tal, que foi absolvido e chorou em tudo. Em rede nacional e tal, emocionado. Eu vou deixar também o vídeo dele aí, pra você ver do apresentador, hoje em dia já, né? E sendo absolvido do suposto racismo. E depois do vídeo dele eu vou dar o papo reto do que eu acho. Lembrando que a Ludmilla não se manifestou. Até agora não falou nada sobre o assunto e tal. Ela fez uma publicação, na verdade, lá, mas não fez vídeo. Não que eu saiba, entendeu? Se fez, não chegou pra mim ainda, valeu? Então pega a visão do vídeo aí do cara falando que foi absolvido, que ele não fez nada. Por que botou eco? Eco não pode. ...tal deduzida na denúncia e assim faço para absorver Marcos Paulo Ribeiro Moraes com fulcro no artigo 386, no inciso terceiro do Código do Processo Penal. Aí, rapaziada, essa história doida aí, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu sinto nojo. Nojo da justiça brasileira. Cara, eu sei que ela errou. Eu também acho que o que ela fez foi errado de, pô, mano, falar que está resfriada para não falar com o fã. Mas eu também entendo, mano, que o artista também tem que ter o momento dele privado. Tipo assim, eu tiro por mim. Olha que eu nem sou famoso. Pô, sou YouTube. Ela é, pô, está maluca. Outra parada. E eu, às vezes, já teve uma vez, essa história eu já contei no YouTube. Olha só. Eu estava beijando uma menina e madureira. Beijando, rapaziada. Língua na língua. Delícia. Chegou o maluco aqui. Bateu no meu ombro. Falei. Deu nem boa noite. Aí, tirar foto contigo. Assim. Então, tipo, tem pessoas que eu sei que é fã, mano. E eu agradeço a todos por me assistir e tal. Mas tem gente também que é sem noção nenhuma, rapaz. Que não quer saber se você está cagando. Se você está no banheiro com a mão na manjeba mijando. Ela vai te olhar. E, tipo assim, eu, eu, negão, não ligo tanto. Até porque não são muitos. Isso acontece uma vez na vida ou na morte. A maioria das vezes, ainda mais por onde eu ando, a pessoa, tipo, já espera eu ir no... Quando eu estou indo em direção ao banheiro, vem atrás. Ué, mas, pô, se eu estou falando lá do canal tirar uma foto, pô, eu fico amarradão. Me amarro, mano. Me sinto muito lisojiado. E muito feliz quando alguém me pede para tirar foto minha, mano. Significa que o meu trabalho, o que eu faço, está repercutindo, tá ligado? E as pessoas gostam. Então, sempre paro, teve agora mesmo, sábado. Pô, eu fiquei meia hora conversando com o cara. O cara me parou para tirar foto. E, pô, o maior papo vai, papo vem. O maluco já me conhecia desde a época do posto de gasolina. Quando eu trabalhei, pô, já te vi no posto, tal, tal, tal. Então, tipo assim, rapaziada. Eu, eu não ligo. Mas imagine ela, rapaziada. Ela tem, se eu tenho uns 600 e poucos meus seguidores no YouTube. Meu irmão, ela tem 100 vezes mais do que eu. Então, rapaziada, imagine 100 pessoas te parando de 5 em 5 segundos para tirar foto. E aí, você está no momento de lazer, o que eu falei. Está com a mulher. Ou então, até reunião de negócio. O bagulho sério, é mesmo? Discutindo bagulho de dinheiro. Então, eu entendo também, tá ligado? Mas o apresentador, rapaziada, ao meu ver, vacilou totalmente. Por isso que eu não, quando alguém, já me chamaram também disso já. Eu nunca processei. Eu dou logo um socão no beiço. Arranco logo dois dentes, que é melhor. Porque você botar na justiça, não adianta. Porque a justiça está nem aí. Eu simplesmente não consigo botar na minha cabeça que a justiça conseguiu absorver isso. Eu sei que a vida é o linguajar de falar com amigos. Tem amigo meu que me chama é o gorila, é o macaco. Mas são amigos meus. Que eu também boto apelido, chamo disso, chamo daquilo. Agora, ele achou que estava falando com a Ludmilla, quando vai ser um amigo dele? De pobre macaca. Que porra é essa? Como é que o cara vai me conhecer agora? Ah, e você quando era um pobre macaco, né? Que porra é essa? Aí vem falar que isso não é racismo? Aí é modo de falar, não é não. Porque ninguém fala isso. Nunca falaram isso pra mim, já falaram isso pra você? Ah, tu já foi um pobre macaco? Não. Já foi pobre, já foi um pobre fudido. Isso não já falaram. Já foi um pobre fudido, né? Um pobre de merda. Um pobre macaco? Não existe nem a coisa que todo mundo fala, não. Não existe isso. Então, rapaz, ao meu ver, ele foi racista sim. Ele falou uma palavra racista, que é o que eu falei. Ele fala isso pra amigos dele, às vezes. Mas ela não é amiga dele. E quando você fala uma coisa dessa ao vivo, e aí o juiz me fala que é por causa do eco. Hoje em dia tá tudo mudado. Hoje em dia, supondo, vai chamar alguém de gordo. Pega essa Thaís Carla aí. Um monte de gente que chama a garota de gorda, também um povo babaca que na moral, mano, um bagulho é a pessoa me xingar. Ah, negão, você é feio. Eu falo, você é gorda. Um é troca de insulto. Agora, tem pessoas também, mano, que vai lá na foto da garota só pra xingar a garota. Ah, eu também não concordo. Eu também não concordo. Eu nem conheço a garota, pra que eu vou lá comentar na foto dela que ela é gorda? Deixa ela com a gordura dela. Tá ligado? Ela não pode falar a mão de mim. Se ela falar assim, ah, todos os pretos de madureira é horrível. Eu falo, é, você é gorda. Aí, ela troca de insulto. Ela me zoou, me insultou. Mas tem gente que não, que zoa por zoar também, né, que perturba. Então, ela processa todo mundo, rapaziada. E quase ganha todos. Então, hoje em dia, você não pode chamar uma pessoa de gorda, que tu tá ferrado. Mas chamar de macaca, pode. De macaco, pode. Então, não dá pra entender. É mais fácil o quê? Fazer a justiça com a própria mão, infelizmente. Chamou de macaco, vai lá e dá-lhe um socão no meio do beijo. Dá um socão no meio do beijo. Então, manda lá alguns amigos sumir com o corpo. É melhor, irmão. Porque se você botar na justiça, tu vai perder dinheiro com advogado, vai perder tempo indo lá, audiência, e tal, 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 esperar o bagulho. Foi desde 2017 pra você ainda perder. Ah, mano, tá de sacanagem? Era pobre macaca! Então, rapaziadinha, pra quem tá perguntando a minha opinião sobre isso, é essa. Se você não concorda, também tamo junto. A opinião é de cada um, valeu? Cada um tem a sua. Mas a minha é essa. Pra mim, na frase que ele falou ali, foi racista sim. E o cara que absorveu ele, o juiz Omar Dantas Lima, tá mandado. Caduéco. Ah, pelo amor de Deus. Ah, meu irmão, o cara chega aqui, como é que não tem? Não existe isso. A palavra, ela é só, irmão. Chamou de macaco, tá sendo um racista, pô. Não existe isso. É só porque o editor botou um erro. Comenta aí o que vocês acham. Estava pedindo pra mim falar sobre isso. Falei. E é isso aí mesmo. Comenta aí, valeu? Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal. Dá aquele porra de eu não gostei. E também ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão, valeu? Tamo juntão. E quem gostou aí também, vai lá no meu Instagram, valeu? É papodinegão01. Instagram novo, tropinha, valeu? O meu antigo eu perdi. Então dá essa moral. Vai lá rapidinho, digita tudo junto. Papo de Negão01, ou então aqui na descrição do vídeo, também tem um link com todas as minhas redes sociais, valeu? Tamo juntão, tropinha. Vou partir, que hoje o bicho pega. Fui.